e galera olha o que a água tá fazendo aqui na frente dessa casa e na frente dessa casa e qual que a água tá fazendo é muita água muita água faz tempo que parou de chover mesmo assim essa água tá vindo daqui galera ela vai lá para o meu para o meu sítio aqui ela vai para o meu sítio mostrar aqui para você galera ela vai para o meu sítio ali a minha cisterna ali é minha cisterna aqui minha caixa d'água essa parte aqui tem que fazer o muro galera vou fazer o muro a gente vai completar aqui mas tem que fazer uma coisa muito bem feita senão é perdido é justamente nesse tempo de água nesse tempo que chove e principalmente se chover acima da média como foi esse agora nessa chuva né aí é que complica e aí ó descendo o riacho e descendo o riacho e passar aqui na minha bananeiro ao tirei o castro bananeiro bem ali esses dias e lá para frente de casa vai vou mostrar dali agora para você ver lá a situação da aqui agora é muita água galera muita água e galera ó a caixa d'água aqui é sentimento tirei o caixa de banana né desde esse local que tirei o caixa de banana e mamão pede mamão que caiu que virou o outro beleza muita gente viu muita gente alimentou dessas pinhas aqui também ó esses pés de pinha botaram bastante com ótima safra agora eles estão com a safra de inverno agora não é tão boa safra de inverno galera e aí vem a pinha da doença né mas olha que beleza aqui ó e aí é a água correndo viagem na frente da minha casa galera ó e esse riacho aí para vocês terem noção é aqui ó na frente de casa e aí a ideia a ideia principal aqui galera tem que colocar uma nilha e boa aqui para passar essa água aqui na frente de casa esse vídeo aqui é atualizado e é porque parou de chover né tem uma parada aqui na frente de casa o que é que vocês dizem e aí tá acontecendo aí na frente da minha casa agora nesse momento tem que colocar uma manilha e uma manilha e uma manilha boa primeira né olha olha aí para vocês terem noção ó é muita água muita água que tá descendo cara essa é a situação aqui na frente de casa esse vídeo aqui atualizado e é porque parou de chover né tem uma paradinha de chover mas agora é que a água tá descendo com força é agora é que tá vindo água com força sem dó olha só que beleza eita vai arrancar o coqueirinho vai arrancar o pé de coqueirinho daqui não vai aguentar não vai logo logo ele arranca muita água esses blocos galera que vai ser usado também na quando nós for fazer o muro construir o muro ou então vou construir uma garagem aqui de lado também vai ser só o muro mas primeiramente daqui né vai ser ó a água na frente de casa desse tanto d'água meu deus do céu correndo riacho na frente d'água tem que até ir aqui para cima para poder atravessar tem que ir para aqui aqui dá para atravessar tá estreitinho olha aí a benção vem e vem com força que beleza galera agora fazer o muro aqui olha o tamanho desse pé de abóbora ô coisa bonita isso é uma riqueza isso é uma riqueza aqui para nós nordestinos olha que beleza eu vou mostrar para você aqui galera vou ter que tirar essas faixas tudinho ó desses pés de planta ó estão tudo enxertados os enxertos tudo pegado em direitinho ó vou ter que tirar essas plantas essas liga tudinho ó não vai começar a enforcar eles coitadinho né olha aí meus pés de atemoia coisa linda coisa linda atemoia e é o que eu sempre digo refloreste galera vocês não perca tempo não cara comece logo da agora reflorestando para dar tudo certo e mais para frente tem coisa boa né mais para frente a gente poder colher coisa boa show de bola show de bola ó pé de atemoia pé de jambo pé de manga pé de açaí pé de atemoia e aqui meus pés de pinha é tudo da embrapa galera tudo da embrapa ó já vem da embrapa já esses enxertos né show olha aí galera aqui o riacho pega ó o jeito que ele vem descendo não vou nem atravessar para lá ó aí vem descendo o rio ó aqui ó muita gente deu a ideia de colocar as manilhas boa aqui isso daqui vai ser eu tenho que fazer um projeto bacana aqui é só nesse tempo que corre água aqui galera assim e no tempo que é muita chuva né no inverno sempre tem só sempre a gente enfrenta esse problema né vamos descer mais aqui ó ó aqui é tudo na frente de casa galera ó desbarrancando aqui ó meio desbarrancando passando debaixo do meu pé de manga segue aí galera ó vou até meio rápido para o rio não ficar muito longo né eita ali vai arrancar meus pés de cana ó lá ó já tá arrancando meu pé de cana ó já tá querendo levar já ó já vamos descendo aqui ó eita era bem o que eu queria que descobrisse mesmo ô beleza eu tenho que encontrar um lajeiro aqui galera eu tenho um projeto bom com um lajeiro aqui eita meu pé de banana meu pé de bananeira tá lá ó a água vai levando ele cara cara tem que descobrir um lajeiro aqui tem que fazer um projeto bom aqui será que é esse lajeiro aqui galera meu Deus do céu será que é esse cara agora eu fiquei em dúvida fazer um projeto bacana aqui porque ó olha o tanto de olha o tamanho da levada que já que a água já cavocou galera ó a levada que a água cavocou a água já cavocou desse tanto aí ó muita coisa aumentando aqui para vocês terem noção aqui do tamanho tem que fazer uma coisa muito bem feita aqui galera talvez o lajeiro o lajeiro de pedra é bem ali em cima por ali em cima esse lajeiro de pedra eu vou ter que fazer um projeto de canalizar a água de lá até passar do muro cara até passar do muro que vai ser aqui ó tem que canalizar essa água todinha tem que comprar duas manilhas é como eu falei para vocês né Deus me passou as instruções eu digo até isso cara Deus me passou os pensamentos certinhos como passou do as medidas do tempo para Salomão está tudo na minha cabeça bem direitinho tem um pessoal de Salão levou teu poço levou teu poço olha o poço aqui cara olha o poço aqui ó normalzinho a sede dos piu lá show de bola o poço está aqui ó ele está encoberto com esses pés de mandioca pés de macaxeira que não vai prejudicar nem nada olha aqui ó meu pé de chabuticaba olha a cor linda está bem pegadozinho está bom primeiro está no ponto olha que beleza meus pés de taioba olha que beleza galera e lá é as mulheres atravessando o riacho lá meu Deus do céu atravessa aí mulher pelo amor de Deus as mulheres se abaixam quando as outras tem que ressaltar uma coisa galera é incrível aqui a união do pessoal quando tem gente querendo passar se junta de dois e passa se junta de dois e passa se cair cai nós dois se a água levar leva logo nós dois mas é uma coisa incrível a união do pessoal isso é que isso é que deixa a gente feliz né a gente vê que em tempos difíceis o pessoal se unem eu queria fazer até uma pergunta uma pergunta bem especial para todos vocês para você que assistiu esse vídeo você que assistiu esse vídeo qual é a fama que a Serrinha da Prata está tendo responda bem aqui embaixo no comentário qual é a fama que Serrinha da Prata está tendo assim a visão de vocês o que é Serrinha da Prata é muito importante essa questão que vocês comentam aí beleza responde aí que vai ajudar demais a gente show de bola olha galera a roça de feijão olha carregadinha está bem carregadinha agora vamos lá para o Riacho de novo vou mostrar aquele Riacho que passa na frente da minha casa tem até areia tem bastante areia aqui e nós vamos usar essa areia para fazer o muro já que desce muita água aí vem lavando a areia tirando toda a goma dela a areia fica perfeita para a gente construir e trabalhar com ela olha aqui bem aqui esse daqui é o olha de onde vem esse é o Riacho que passa lá olha aí galera caramba cara eu estava bem aqui estava bem aqui filmando galera sede zona dos pios aí a benção que Deus me deu olha o muro lá onde está sendo feito também bem aqui é o local onde está sendo feito o muro galera obrigado a galera que indicou o jeito certo de colocar a treliça cara quando eu fui colocar essas treliças fazer a coluna eu falei para o Alex tem que fazer desse jeito o Alex ele disse não vamos colocar assim eu digo pronto então vamos fazer assim aí a gente estava fazendo mas o pessoal disse que estava errado aí eu mandei mensagem para o Alex aqui só bem do jeito que eu disse era que era para ser feito mas agora vai ser feito do jeito certo próxima fase do muro vai ser feito do jeito certo olha que lacuna que lacuna cavou aí a lacuna cavou um boracão da ferro a enxurrada vem levando uma água e vem trazendo terra também e assim vem fazendo esse estrago todinho galera mostrando aqui para vocês em primeira mão também deixar até aqui maior fica melhor melhor para a galera entender a gente desviou o leito do rio olha a fundura que o rio ficou cara olha o buraco que o rio fez para vocês terem noção galera eu tentei com a galera empurrar aquela pedra a gente tentou movimentar ela até hoje está lá o rio mudou todinho e a pedra está lá a gente uniu força para tentar mudar ela mas a gente não conseguiu e ali moradores colocaram escada até escada tem ali para o pessoal andar para o pessoal subir lá na frente tem até escada o pessoal é muito gentil muito gente boa se une mesmo em prol de ajudar o próximo ajudar o irmão olha aí que beleza olha o estrago que o rio fez deu uma nibinduída mais e do jeito esse tronco a gente colocou ele aqui a gente colocou ele aí o pessoal ia jogar eu disse não vamos usar esse tronco arrastei ele para aí deu tudo certo e ali chega o morador eita chega o morador ali doido para passar só que só que não tem como ali vem trazendo leite ah não ele vem trazer só leite ali e depois volta show de bola e aí galera quem está ali a rainha dos pios agora chegou em casa olha lá meu Deus do céu se inscreve no canal da rainha dos pios minha esposa galera beleza quem não for inscrito eu vou deixar o link no primeiro vídeo da descrição aí ela acabou de chegar estava olhando o estrago que foi feito também lá em cima olha lá o muro aí o muro vem aqui vai até aqui e daqui vai subindo cercar o sítio deixar bem protegido agora galera a proteção proteção que eu digo não é de bandido não graças a Deus aqui não tem bandido não para invadir a casa dos outros e estar judiando aqui não tem não a proteção que tem a gente tem é divina Deus protege a gente eu quero que proteja é de galinha de cachorro de gato e vai lá e o cara bota lixo do lado de fora de casa quando amanhece os gatos vêm e os cachorros vêm e rasga todinho o lixo de bagaça tudo aí é chato isso cara a gente vai plantar o pé de planta a galinha fica cisca cisca o pé aí é perdido desce em futuro demais mas com o muro aí vai proteger vai ter essa proteção vai ser só o ouro olha aqui ó o tronco que a gente colocou se sustentou olha que beleza aí ele joga para lá galera ele joga água para lá para desviar o leito olha que coisa linda aqui ó se a gente não tivesse feito galera era com certeza ele estava tirando reto tirando bem aqui ó direto diretamente para aquela casa aquela casa é a casa do baterista da banda cara lambida é a gente pensa até que poderia até ter destruído a casa né tivesse destruído a casa aí cê uma tristeza mas a comunidade se uniu aqui família Dantas entrou em peso também a galera família Oliveira Françoar a galera entrou com tudo aqui graças a Deus deu certo mesmo assim ficou esse cenário de caos aqui ó caramba levou o muro da igreja levou a ponte meu Deus do céu fez um estrago foi grande galera com esse vídeo aí vocês agora tem noção de onde vem o Riar que passa lá na minha casa vocês também tem noção do perigo que aconteceu aqui cara vocês tem noção da agora do que foi essas fortes aqui em Serrinha da Plata graças a Deus deu tudo certo com a ajuda do pessoal um abraço galera tamo junto fiquem com Deus e a gente tá sempre na luta cara sempre na luta em prol e também em ajuda do irmão show de bola e é muito importante que você deixe o comentário deixe o comentário o que é que vocês estão achando de Serrinha da Prata deixa aí com a fama de Serrinha da Prata deixa aí nos comentários beleza tamo junto qualquer coisa responda até os comentários depois fiquem com Deus galera grande ouro és tu grande ouro és tu algo mais que a neve algo mais que a neve sim nesse sangue lavado mais algo que a neve seria porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus querida está